Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, eu venho aqui para encaminhar essa votação, senhor presidente, e encaminhar pela rejeição. E aqui vou fazer minhas colocações. Primeiro, a comparação, deputado Marcos, é totalmente desproporcional. E eu lhe digo o porquê. O aumento que foi autorizado por essa Assembleia e aprovado no fim do ano passado, ele impacta numa conta de 100 reais, para a gente ter um parâmetro, entre 1 e 2 reais. Então, quem pagou, senhor presidente, quem pagava 100, com o aumento concedido, determinado pelo governo do Estado do ICMS, passará a pagar entre 101 e 102. O aumento agora concedido, que vai ser concedido pela ANEL, porque é uma questão legal, e me parece que não é esse valor de 20%, ficará entre 12 e 15, que realmente é um aumento também significativo, ninguém discute isso. Tanto que o governo do Estado, PROCON, tem se colocado contra, apesar disso não depender, esse aumento do ANEL não depender de uma vontade do Executivo Legislativo Estadual. Isso foge a nossa competência e também do Legislativo. Então, veja bem, um aumento desse, se for 15%, ele impacta numa conta de 100 reais, 15 reais. Então, realmente, o impacto é incomparável desse aumento que a ANEL concederá. Mas é importante que a gente diga por que foi dado o aumento do ICMS. E, apesar de, num raciocínio rápido, realmente, com o aumento da alíquota, deputado Bira, o Estado aumentar a sua arrecadação, é a arrecadação. Quando se aumentou naquele percentual entre 1% e 2%, esse percentual significa um aumento de arrecadação de 250 milhões. E para onde foi esses 250 milhões? Aproximadamente, entre 170 e 180, deputado Marco Aurélio, para o aumento dos professores. E aqui, é importante que a gente registre que o Maranhão, hoje, tem o orgulho de pagar o maior salário de professor 40 horas do Brasil. E também fomos o único Estado a conceder aumento para todas as categorias de professor. Sem esse aumento, não seria possível ter dado esse aumento. Sem ter aumentado aquele percentual pequeno do ICMS, não seria possível a gente conceder o aumento aos professores. Também não seria possível, deputado Bira, que a gente contratasse mais quase 1.500 policiais. Esses outros 80 milhões do aumento da arrecadação, deputado Marco, é exatamente para o pagamento desses novos policiais. Então, veja bem, aqui eu repito o que falei à época do aumento. Nenhum governador, nenhum prefeito, tem prazer em aumentar impostos. E eu também não tenho prazer em pagar mais pela minha conta de luz. Mas aquilo foi um remédio amargo. Mas é melhor um remédio amargo, na hora certa, do que a gente passar por o que está passando, Curitiba hoje, pelo que passa Rio de Janeiro. Curitiba hoje, deputado Bira, está votando um pacotaço fiscal. E simplesmente, deputado Andréia, a Câmara Municipal de lá está cercada por policiais. Tamanha confusão que está lá. Então, às vezes, hoje eu estava assistindo o programa da Globo News e eu vi uma posição muito coerente. Por que que esses ajustes, por exemplo, na Previdência, não foram feitos quando a gente não estava em crise? Por quê? Porque nessa hora, ninguém quer fazer, ninguém questione de fazer as correções que são necessárias. Nós fizemos um aumento porque era necessário para que as finanças do Estado continuem saneadas, apesar de todas as dificuldades e dos sacrifícios. Então, respeito a posição do deputado que apresentou o requerimento, mas acho que o caminho mais natural seria que ele fizesse uma indicação até subscrito ou cada deputado apresentasse. Eu só acho que não é interessante a gente politizar dessa forma a questão para colocar em xeque aqui alguns deputados. Aqui já foi votado, já foi aprovado, é um remédio que ninguém queria aplicar, mas é necessário. E aqui eu estou dizendo a vocês, onde foram utilizados esses recursos, onde foram utilizados e onde serão utilizados. E aqui eu acho que a gente tem que se unir no sentido de tentar argumentar para que esse, dentro do estudo, dentro de um estudo que é feito para definir o percentual, já encerrarei, Sr. Presidente, o percentual que determina o aumento que a NEO determina, que a gente discuta tecnicamente esses fatores que influenciam esse índice. E outra coisa importante é que eu vejo, o ex-deputado Zé Jorge, deputado, é que uma coisa, é importante que se diga, o Maranhão, e não é uma questão de CMS, paga uma das maiores tarifas do Brasil. Por quê? Porque na composição da nossa tarifa, no Brasil, não existe nenhum item, nenhum item, nenhum dos itens, leva em consideração a questão social. Então, é importante que a gente levante uma discussão para discutir exatamente isso. Como é definido essas alíquotas pelo Brasil afora? Não tem lógica? Brasília, que é a maior renda per capita do país, ter a energia mais barata. E nós, o Maranhão, o Estado pobre, temos uma das mais caras. E só para encerrar, Sr. Presidente, mesmo com o aumento concedido de CMS, o Maranhão ainda é um dos Estados que tem a menor alíquota para a energia no Brasil. E assim eu queria confirmar o encaminhamento pela rejeição do requerimento.